Música Tá boa essa pizza aí? Tá uma delícia, pique? Muito bom, né? E eu nessa coxinha, ó Música Oi pessoal, estamos aqui na praia Vemos aqui, curtindo um pouco Né, galera do bem? Um curte a praia Né, Fim? Sim Galerinha, a gente foi gravar E a gente foi inventar uma comemória cheia, né? É, mas eu... Sério? Então, então... Então, tipo, deu um curte a praia Nós temos que cumprir um curte, né? Temos várias partes Por causa desse negócio aí De... Acontece com os melhores profissionais Né, Lucas? Né, Lucas? Né, Lucas? É aqui É aqui que o mar tá agitado hoje, pessoal Hoje o mar tá meio de ressaca hoje Cuidado! Tá bem agitado hoje Pessoal... Pessoal... Pessoal, vocês vão conhecer um pouquinho de Mongaguá Que é a praça... Que é a praça... Eu acho que se chama Praça do Guçamba Aqui é onde fica as lojas, os restaurantes... Entendeu, ó... Oi, Nicolas! Oi! Aqui é o Chapariz, mas está desativado Eles desativaram ele, não sei o porquê Né? É Até que é uma pracinha bonitinha Né, filha? É É Oi, Lucas Vai vir, leva ele um pouco Oi Os dois Toy Story? Hein, filha? Vocês são Toy Story? Toy Story? Quanta história aí pra nós Toy Story? Não Falando nisso, tem que abrir um canal de história Abri canal de história, pessoal Vamos contar a historinha Era uma vez... Um menino chamado Nicolas Não, não Que abriu um canal no Youtube de Gamer Se inscreve lá, pessoal Dá uma forcinha aí O meu canal é Lowbrow Lowbrow Se vocês quiserem que eu trago mais vídeos Pode Oi 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 Homem-Aranha Se vocês querem encontrar com jogos diferentes Deixa só deixar o like lá nos meus vídeos, ok? Ouviu, pessoal? Se vocês quiserem jogos diferentes, só deixar o like Nos comentários Não Não Deixa o Deixa o like Se inscreve E ativa o sininho E compartilhar o Comentário É verdade Quer aparecer? Quer aparecer? Então vai Vai, Lucas Ali está outro chapariz Está ali Está desativado também, Vitor? Sim Tudo desativado, pessoal Tudo? Está seco Está seco Quer dizer, não está seco, né? Mas dava para fazer muito assim Está com essa água aqui, ó Gente, que está tão calor Hã? Quer descer? Hã? Desce 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 Não, mamãe Não pode descer Vamos dar a volta aqui E aí nós vamos pegar o carro Que a gente vai trazer ali fora Andando um pouquinho para vocês conhecerem Depois vamos ficar aqui Vamos ver se o parquinho não está aberto O parquinho não está aberto Que idade? O parquinho está em reforma Mas por que você está em reforma, Vitor? Hã? Por que? Um pouco de Mangaguá Litoral Sul De São Paulo Ai, para Aqui é o canal O mar Com o rio Eu me lembro dessa cena Hã? Hã? Eu, às vezes, me lembro dessa cena E fica com os vagões Está cheio, pessoal Está cheio, ó Mamãe Mamãe O que vocês querem aqui, mamãe? Mamãe Fala O que eu fiz aqui É só deixar o like É, pessoal Se vocês querem saber da história O que aconteceu aqui Nesse canal Deixa nos comentários aí Queremos saber Eita, está cheio Está cheio Está bom para pescar Você não vai cair aí dentro Você não vai cair aí dentro Eu acho que é melhor já revelar Não, depois nós revela Espero o pessoal ficar curioso O que aconteceu aqui Que palmeira linda Olha, pessoal Que palmeira linda tem até coco ali a gente dá a volta, vai lá, pega o carro pessoal, a gente está começando a gravar agora, viu? perdoa as imperfeições aí a gente vai aos poucos melhorando pessoal, na parte 2 eu não me encontro o que vai acontecer no outro vídeo, a mamãe conta o que aconteceu aqui nesse canal eu acho que vocês vão rir muito será que vai rir? por que está com tanta coceira aí, meu filho? não sei, mas faz assim coça aí, vai vamos lá no carro que deve ser para essa alta ali atrás, pessoal, a serra quando vem de São Paulo é a famosa serra de Santos e aqui, aqui é bom de pescar também parece que não segue porque eu estou com tanta coceira porque eu tenho alergia à formiga tem alergia à formiga, rapaziada as formigas que lavam o pé, elas lavam o pé mesmo olha aqui, mostra aqui como é que está meu pé aqui, olha cadê, meu filho? aqui, olha pega aqui para você ver olha alergia, rapaziada tem alergia pé de papo olha, mãe, espera aqui para você ver aqui, olha eu vi o calombinho aí estou mostrando aqui, olha é difícil viver com alergia à formiga é verdade é difícil viver com alergia à formiga vamos deixar o pessoal com uma imagem linda espera aí, Luque estamos aqui na praia, pessoal com alegria, filho? com alegria, Luque com alegria, Luque aham dá um cinelo aí para mim, vai mamãe, eu vou mostrar eu vou mostrar lá pra quê? é, galerinha quando a gente pesa dá meio feio, tipo um malzinho, ó tá, mãe? é dá meio... dá uns outros cinelo aí, dá não, mamãe, tira aqui não mas o mar está muito agitado, cara olha o meu cinelo, cara estamos aqui na praia, pessoal vamos por aqui, ó todo mundo põe o cinelo aqui põe a caminheta aí, pô você também quer tirar? e mãe, pode tirar a máscara? aqui está a moça que vende as coisas tira a máscara, tira dá aqui para a mãe a máscara dá para a mãe e aí e aí e aí ô Nicolás vem cá e aí e aí e aí e aí andar faz bem, né? eu vi um vídeo de um youtuber e aí aprendi mãe, o que é esquina? esquina é ali onde a mulher estava passando ali oi Lucas oi oi vai deixando o like, se inscrever no canal, ativando o sininho isso aí ativando o sininho, pessoal aqui é a igreja universal e aí oi 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 Né, Nicolas? Né, Lucas? É gostoso, né? Não, não. Deixa, vai. Põe aí na cestinha aqui. Põe ali na cestinha. Aqui está as bobeiras do dia. Das crias. Da semana, né? Semana. Da semana. Isso aí só dá pra um dia pra vocês. Ela tá me chamando de gorda. O que eu tô levando é daquele ali, pra mim. Não é, Lucas? Não. Esse daí? Hum, olha esse aqui. Que delícia. É suco de que? Oi? É suco de que esse daí? Esse aí não é suco, não. É do que? É leite fermentado. Isso aqui é leite fermentado. Não, mas isso daqui é do hoje. É leite fermentado. Ele é bom? Ah, eu não gosto não, hein? Ele tem fermento? Ah, eu gosto desse aqui, ó. Ele tem fermento? Eu gosto do 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 greco, mas não tem da da greco mesmo, da batata. Só tem de morango. Eu vou avançando, vai, vamos avançando. Vai, vamos avançando. E aí? Obrigado.